Os cartórios eleitorais da macro-região funcionam em esquema de plantão durante o fim de semana para atender o público que ainda não regularizou a situação do título de eleitor. Em Ribeirão Preto, a procura foi grande. O cartório eleitoral de Ribeirão Preto amanheceu com uma longa fila, todos em busca de regularizar o título. Um dos primeiros foi o seu Gilvando. Não votou e nem justificou a ausência por mais de três eleições consecutivas. Teve o documento cancelado e passou a enfrentar consequências ao deixar de prestar contas com a justiça eleitoral. Eu fiquei um tempinho sem votar porque você já viu, né? Os políticos não passam mais confiança para nós. Aí nós ficamos meio que em cima do muro aí. Mas agora não teve jeito não, o seco fechou. Mas o pessoal pode vir, o atendimento foi ótimo. Os cartórios de todo o estado fazem plantão de atendimento e é por ordem de chegada. Eu vim regularizar meu título. É apenas para transferir. E regularizar, porque eu não sei qual é a situação que ele está, né? Até o início da semana, mais de 10 mil pessoas se encontravam com o título cancelado na cidade. Qualquer alteração, revisão, transferência de endereço ou de local de votação devem ser feitos até essa quarta-feira, dia 4 de maio. Nesses últimos dias, quando está acabando o prazo, o movimento aumenta bastante, né? Como é possível verificar. E também os requerimentos pela internet aumentaram muito também. A demanda está bastante alta, principalmente dos jovens. Os jovens, em razão das diversas campanhas que foram feitas, não só pela justiça eleitoral, mas também nas redes sociais, né? Várias artistas, celebridades fizeram campanhas não oficiais, incentivando os jovens. Então, a procura aumentou bastante. Estes mesmos serviços também estão disponíveis na internet. Basta acessar o site do TRE São Paulo, preencher um formulário com os dados pessoais, anexar imagens dos documentos solicitados. É possível também consultar as multas e emitir as guias de pagamento. Estar em dia é importante, em primeiro lugar, para poder exercer o direito ao voto, que é também uma obrigação, né? E se o título fica cancelado, por exemplo, isso gera diversas pendências, diversas irregularidades. Pode cancelar o CPF, a pessoa não consegue tirar passaporte, a pessoa, se assumir um cargo público, não consegue tomar posse, né? Então, é importante que o título esteja regular. E olha, lembrando que o cartório eleitoral de Ribeirão Preto fica na Cerqueira César, número 333, no centro. Amanhã, o atendimento é das 11 da manhã às 5 da tarde. E durante a semana, o horário vai ser estendido. A repartição abre às 9 da manhã e fecha às 6 da noite.